A atriz veterana no México desaparece após ir morar nas ruas Com presença marcante em vários folhetins mexicano ao longo dos últimos 30 anos A atriz Renata Flores foi dada como desaparecida pelas autoridades de seu país Desempregada Renata de 71 anos estava vivendo nas ruas Após ficar definitivamente em situação de extrema miséria De acordo com a imprensa local a veterana só tinha a posse de um carro velho No qual ela utilizava para dormir junto com os próprios cachorros Um jornalista mexicano apurou que um grupo de pessoas Que diariamente tinham contato com a ex-estrela de novelas Notou o sumiço dela no local aonde ela costumava ficar Então resolveram publicar um anúncio na rede social Facebook Pedindo por notícias de seu paradeiro Até o momento ninguém teve nenhuma informação a seu respeito Com veia para o humor e para as maldades Renata Flores começou a trabalhar na Televisa em 1987 Atuou em clássicos da dramaturgia como Xpita, Maria Isabel, Ausurpadora, Rosa Linda, Carinha de Anjo, Viva as Crianças, Carrossel 2, Rebelde, Mar de Amor e Cuidado com o Anjo Seu último trabalho foi em 2013 em Amores Verdadeiro Ficção transformada em realidade Em Mar de Amor Renata Flores interpretava a personagem Simona Que foi parar nas ruas e vivia na miséria Assim aconteceu com ela agora na vida real Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON